E aí, por acaso, eu fui ao Japão a primeira vez em 97, quando eu cheguei no endoco, uma porção de discos, aí comecei a comprar e ouvir, aí comecei a surtar, comecei a pintar o carro, aí pintou a MPC, aquela 2000, aí eu comecei a ficar influenciado pela maneira de montagem, né, de strom com samples e tudo mais, né, e aí pintou o carro também, aí eu falei, agora é possível só trabalhar sem coxês, porque o negócio era sem coxês, que me incomodava não poder fazer sem coxês, porque, pô, era um troço que, durante um bom tempo, a gente ia gravar, a gente colocava assim, pô, preencheu o carro, não, tá muito cheio isso aí, tá muito cheio isso aí, vamos fazer uma coisa mais, achar um lugarzinho pra colocar o balão, pô, era chato, paca, gravação, um troço chato, cara, aí quando você vê, você tava com um bloco, sabe, clave, pô, você com a ideia, pegando fogo, a cabeça aqui, a mil, e o cara, não, não, e aí, o Django, na verdade, esse beat, assim, pra mim foi uma libertação, ele foi uma testação, ó, pode fazer sim, de fato é esse, olha aqui, ó, esse som aqui, pô, gold, sabe, começa a fazer o som, começa a ouvir, é como se fosse um frevo, porque o bi é 160, 148, 155 andamento, é, não, é, não, deixa eu ver, Obrigado, é, Gilson, obrigado, não, tá bom, tá bom, tá bom, aí, 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 boa, tá, perfeito, né, E esse mic aí, esse mic é um mic de um cara lá de Nova York, um cara, ano passado, eu tava no estúdio também, aí o cara me procurou, falou, sou o bi, o teu, o, vocês conhecem o site do Scott, bandeiro.com? É, então, o Scott falou, pô, cara, eu tenho esse mic aí, maneiro, não sei o que lá, eu falei, pô, que interessante, né, microfone, né, Aí, esse cara que procurou no estúdio, lá no Rio, falou assim, cara, sou o bi, o nosso microfone, e ele namora uma moça lá, que mora lá no Maitá, no Rio, assim, esse negócio, né, coincidência, assim, Aí, eu falei, pô, beleza, aí ele me deu o microfone, aí, aí, aí eu testei, no show do Pisco, Tá off aqui? Não, tá bom, tá off aqui, não, tá bom, aí, aí, eu testei lá no, no show do Pisco moderno, que é o melhor teste possível, com uma cacetada violenta, né, de padeira, né? Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, aí, aí, conclusão, eu adorei o microfone, e o engenheiro falou assim, cara, muito bom, e ele, assim, em relação ao Shure, que eu uso sempre com mais frequência, com 98, ele tem uma resposta, assim, de frequência mais ampla, mais interessante, e essa garrinha aqui é muito boa. É, eu vi que a garrinha é aí, porque todos caem, né? É, eu uso um troço que eu prendo, você vê que aqui tem uma borboleta, aqui, eu tiro essa borboleta, eu prendo ali, a parafusa aí, não cai, não cai, não cai mesmo, mas eu tenho que prender com silver tape, aquele negócio, fica meio, fica aquele clima meio mais ou menos, né, não é aquele negócio 100%. Aí tem essa caixinha aqui, se você botar uma bateria lá que for, se tem uma chave aí que você muda, ela gera o phantom, aqui, mas nesse caso aqui ela não tá gerando phantom, aí, tudo bem. Então, assim, cara, pô, acho que a gente podia ter dado um show do aquarela carioca, né, que é uma cara muito apreciável, então, assim, a gente precisa tentar fazer isso, assim, sempre, tentar usar ele sempre, assim, prender, uma forma de prender, né, e acabou que eu fui desenvolvendo com ele, assim, essa coisa, essa coisa da afinação mais grata, ele foi, ele foi encorajando, parece que privilegia um grado também, né, ele é, ele é super, ele é super... O Benício é o mesmo microfone do pandeiro e do Caron, é a mesma frequência, né, bem parecida, é, o Caron eu uso aquele PZM da Suri SM 91, que é uma chapa, assim, uma placa, né, que é bom pra bumbo também, de bateria, aí você bota lá no fundo dele, assim, e bota, é ótimo. Agora, se tiver um microfone, um RE-bit, um C2, um D112, ou um MS82, da Terafim, que aí, aí é bolasso, aí fica ótimo também, mas... Sim, isso é pro bumbo, né, pra outra, pra carro, pra carro. É, pro carro, porque o carro fica ótimo, opa, aí, ó, É só o vídeo, né. Plim, splim? É. Ah, feito aqui, ó, tipo... Olha, isso é incrível, né, gente. Será que tá chegando? Já tá todo mundo aí? Tá chegando. Beleza. 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 Esse é o Edilson, que foi o Edilson Percursa lá em Goiânia, que foi montar com o Suzano. O Suzano estava fazendo show aqui desde vida, né? Está bom pra caramba lá no CCBB. Enquanto a gente esteve lá e o Lucão, foi um showzão. Ainda tem hoje às nove e amanhã às oito. Se puderem ir lá, vale a pena pra caramba. Tomou um risquinho antes. É. Os dois sem fazer não. E aí a ideia é tentar fazer mês sim, mês não. Então, a gente trazia um percurso de fora, pra dar um workshop. A gente está com a ideia do próximo, o seu Ricardo Braga. Que é o percurso do Teatro Mágico atualmente. Ele também é da Orquestra do Impilés. E da Maria Naidá. Gente boa pra caramba. E já está começando a... Deve ser talvez seja no final de junho. Mas a gente vai avisando pra todo mundo, tá bom? E aí agora, curtir aí. Os anos mandando bala. Só queria agradecer a iniciativa. O pessoal é muito espetacular poder dar uma... De dividir as ideias assim que eu tenho, né? Então, o Edilson, quando falou assim, Ah, você podia dar um workshop de pandeiro, basicamente. Mas eu falei, não, vou levar o CET, que eu toco o CET para ele. Esse aqui. Exatamente. Até os pedais. Então, eu estou me sentindo super à vontade, né? Agora, eu acho que a gente podia começar com a coisa do pandeiro, já que tem aí a maioria, acho que de 99,3% são pandeiristas, né? Então, a gente podia começar a falar sobre o pandeiro, né? Que é o instrumento que, assim, que eu me expresso, assim, que eu uso mais para traduzir minhas ideias. E também porque é um instrumento que acabou ocupando, assim, o meu espaço, assim, do meu som, assim, de uma maneira mais objetiva e com a relação muito boa, assim, de custo-benefício, aquele tipo daquele tipo, né? Portabilidade. É, portabilidade. Porque eu sou formado em economia, sabe, assim, pela UFRJ. E essa coisa de custo-benefício sempre ficou na minha cabeça. Então, por exemplo, me incomoda demais viajar com uma tralha de instrumentos. Aí, você chega no aeroporto aí com excesso de bagagem. Aí, quando você vê, aí você usa muito pouco o troço. Aí, você fala, pô, que saco, sabe? Aí, de repente, eu estou conseguindo enxugar o set, né? Trocar por coisas eletrônicas que você consegue trabalhar de uma outra maneira, desenvolver uma outra forma. E o pandeiro, nesse ponto, é a forma como foi desenvolvida a maneira de se colocar ele é baseada num outro estilo de manuseio, né? Assim, é a maneira que eu toco, né? Pra mim, o princípio básico é o seguinte. Não interessa, assim, se começar com a parte de baixo da mão ou com a parte de cima da mão. Depende do tipo de batida que você vai fazer. Então, isso aí que altera tudo. E aí, eu trabalho, basicamente, mexendo com as duas mãos sem parar. Assim, a direita e a esquerda. O pessoal que está atrás não está vendo, né? Na verdade, é o seguinte, é um movimento de... Você tem isso aqui, assim, como se fosse uma mão complementando a outra. E a mão esquerda, ela vai fazer esse movimento praticamente, né? Direto. Então, as platinelas, elas ficam com esse tipo de controle, sabe? Contínuo aqui, né? E aí, o que acontece? Em primeiro lugar, a gente começa a ouvir. E aí, quem toca aqui... Várias vezes, eu vejo essas platinelas com durex, assim, sabe? Ele prende a platinela porque acaba que toca a parada. Às vezes, ela faz um som desnecessário. O som aqui não está bem. De som parada aqui. Mas se você mexer, ela sente que ela... O som faz assim, né? Ele dá uma ampliada, né? Então, eu acho que é uma grande diferença, assim, de... Você descansa muito mais a mão direita. A mão direita fica muito mais tranquila. E a mão esquerda, por exemplo, pode até cansar um pouco mais. Mas, na verdade, é o seguinte, por exemplo... Eu nunca tive tendinite. Nenhuma tensão aqui. Assim, tive um cansaço porque, às vezes, toca, sei lá, duas horas sem parar. Digamos, numa situação que você está tocando sem parar, duas horas. Aí, no final, realmente, por aqui, o pulso dá uma cansadinha. Mas... Agora, se você tocar aqui, né? Aí, você toma impacto parada, o pulso... Ana Carolina, cantora. Toca pandeiro. Gosta, adora pandeiro, sabe? Que bom demais. Aí, ela fala... Pô, senão, como é que tu faz com o tendinite? Eu falei... Eu não tenho tendinite. Aí, ela falou... Pô, mas... Aí, cara... Ela toca parada, assim... E ela toca forte, entendeu? Então, ela sofre. Entendeu? E aí, eu falei... Pô, agora... Aí, eu postei esse pandeiro. Ora, acho que isso aqui pode te ajudar. O pandeiro é filho dela. Eu falei... Pô, o que é isso? O pandeiro aqui é um papel, né? Realmente... Pô, é muito mais técnico, muito mais prático, né? De mexer. Então, basicamente, os movimentos, assim... Esse aqui é o movimento, na minha opinião, o principal. Porque, em cima desse, na minha mão de direita, ela faz bem mestre. Tem batidas, inclusive, que eu não vou nem... Eu nem encosto. Né? É uma... Isso aqui, tá vendo? Se eu tô aqui... Vou levar um samba, vai levar um samba, né? Então, você tem que... Eu tô... Então, eu vou levar um samba. Então, eu vou levar um samba. Aqui. Eu não tô fazendo umas... Quatro sem cocheiras. Eu tô fazendo três ou duas, às vezes. Essa aqui... É só o chacaralho. E a levada. É mais, tipo, tipo... Assim, de... Carreteiro. Tec, 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 tec. Eu não sei o que é carreteiro, mas eles falam. Ó, o carreteiro. É o tec, tec. É o 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 tec. Eu não sei o quê. médio agudo com a parte de cima da mão então você tem os dois sonhos os dois lados da mão fazendo os três sonhos que são fundamentais para o instrumento não significa que você não necessariamente precisa repetir fazer toque duplo e aí você ganha velocidade entendeu né então a gente vê que a pessoa colocou no samba ou o seu dedão devagar é legal tudo bem mas se você correr não rolou não rola para tirar um gesso é não vai dar na verdade essa nota aqui né e você tem que pensar exatamente nesse som que aí vem a tradição do jorginho do joão da baiana né do gilberto dar e do jackson e também era um cara assim que eu tive a sorte de ver tocar várias vezes eu morava em copacabana e aí tinha uma roda de samba do pilhão que era um negócio muito tradicional tudo assim naqueles que o jackson ia assim em um ano ele ia seis vezes eu ia lá sentado e ficava vendo 15 anos de 16 anos de 14 anos eu ficava lá surtando pelo jackson pra eu tocava uma música não aguentava né porque ele ele não tinha mais força nos braços ele ficou com acidentes enche a cara né aí teve dois braços um negócio de dramas né mas tocava era suficiente para ficar um mês pensando pensando no que ele fez eu tenho uma delícia tocando né você ficar por que loucura então que aí o jorginho que é o ídolo assim né o jorginho do pandeiro as gravações tudo ali na época boas era o jorginho tocando o pandeiro certo ou o céusinho também é genial e o netinho agora que a geração netinha é genial também e o jorginho continua tocando o único da formação original né então basicamente é isso aí aí eu tenho duas metodologias todo mundo toca pandeiro aqui todo mundo toca então se eu começar a passar os exercícios tudo certo ninguém vai ficar assim tipo pra trás como é que é como é que vocês estão imaginando que eu posso começar assim com base caço e também posso usar ainda uma certa uma esquentadinha aí depois como é que é o ponto simpatia é que é uma resposta difícil quando tu faz uma pergunta assim a gente toca a bandeira eu diria não a gente toca a bandeira você é tu que está perguntando você é tu que está perguntando então por exemplo então vamos fazer assim você poderia mostrar como funcionam os testes também isso é tudo no tempo certo? aí embaixo tem coisa aí é o seguinte bom então assim eu desenvolvi a maneira de tocar pensando assim nas frequências que nem o candomblé grave, médio, agudo então você tem a coisa dos tambores então a função do grave a função do grave é assim a função lúdica interpretativa o rum no candomblé ele faz os comentários você vai ouvir um bom rum de bateria a quebração o violão de 7 quadros ali de baixo é o rum você está entendendo? então essa é a transcrição que eu fiz para o instrumento e aí o que acontece? ele começou a atuar mais basicamente como uma bateria muitas vezes e para que a gente conseguisse ter essa bateria esse som meio a ideia de ritmo que é um pouco mais intensa eu tive que desenvolver exatamente uma coisa da articulação entre os tóxicos a dinâmica da batida e para fazer essa dinâmica uma coisa que era fundamental por exemplo que era mais dos acentos que você praticar o acento por exemplo e ficar trocando fica trocando fica trocando fica trocando trocando e aí inverte aí e sempre com o pé porque quando você inverte você tem que pensar você tem que pensar